So much to learn about, it'll make you wanna shout, Mika! Oi, sou eu, a Mika, e hoje eu tô no Children's Fairyland in Oakland, Califórnia. Esse lugar parece muito divertido. Uau, olha só essa torre aqui atrás. Você sabe que cor é essa? É azul. Espera um pouco. Olá! Olá! Tem um escorregador ali! Eu vou ter que descer. Vou subir a escada. Vamos lá? Uau! Foi muito divertido! Quero descer de novo. Te vejo lá! Aí! Tá vendo esse relógio aqui em cima? É, tem os números de 1 a 12. E os números formam um círculo. Que legal! E eu tô vendo um pássaro vermelho bem em cima. Oi, pássaro! Piu, piu, piu! Parece que agora é... Hora de descer no escorregador. Te vejo lá embaixo. Uau! Foi muito divertido! Aí! Será que a gente encontra mais cores, formas geométricas e coisas pra contar? Você me ajuda? Ah, incrível! Um, dois, três, quatro. Eu tô pronta pra explorar! Vamos lá! Uau! Isso parece uma cidade muito antiga do Velho Oeste. Eu já sei! Posso fingir que sou a Cowgirl, Mika! Espera um pouco. Vem aqui! Tem outro escorregador. Quer dizer que tem um, dois escorregadores. Que máximo! Bom, já que é a minha cidade, tenho que verificar se o escorregador tá funcionando bem. Vamos subir lá. Esse lugar é perfeito pra vigiar a minha cidade. É, tá tudo certinho por aqui. Ah, tem um banco. Oi, Marv! Continua o bom trabalho. Ah, e tem uma escolinha ali do lado. Oi, crianças! É a Cowgirl, Mika! É? Estão aprendendo muito? Que bom pra vocês! Vou inspecionar o escorregador. É isso aí! Três, dois, um. É hora da diversão! Uau! Foi muito incrível! Uau! Eu não acredito que eu desci em dois escorregadores hoje. Aí! Tem um dragão bem ali! Tem uns dragões que voam e outros que cospem fogo. Vamos imitar um dragão comigo? Beleza! Acho que vou fazer os dois voar e cuspir fogo. Cuidado! Tá quente! É fogo! Só um dragão que cospe fogo, viu? Olha esse dragão bem legal aqui. Esse aqui do meu lado é o dragão feliz! Viu só o sorrisão dele? Uau! E olha os olhos dele! Eles se mexem assim. Nossa! Ele tem uma língua bem comprida. Que dragão mais legal! Uau! Olha só isso! O pé dele é gigante! Uau! E é da cor laranja! E olha o corpo dele! Sabe de que cor é? Isso! É amarelo! Uma das minhas cores preferidas. Ah! Tô vendo uma, duas pernas. Tem mais duas ali atrás. Três, quatro e mais duas lá bem atrás. Cinco, seis. Uau! Seis pernas! Ha! Olha só essas espinhas. Vamos contar as espinhas comigo? Tá bom. Vamos começar com aquela bem lá em cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, uau! Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, uau! Vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove espinhas! Uau! Nossa, a gente contou até um número bem alto! Parabéns! Eu acho que isso pede uma dancinha de dez segundos, pessoal! Vamos dançar! Aí! Isso parece uma cadeira! Que legal! Me lembrou da dança das cadeiras. Você já brincou desse jogo? Enquanto a música toca, você dança e quando ela para, você tem que achar uma cadeira bem rápido. E se não conseguir achar, cai fora! Vamos brincar? Tá, vamos nessa. Uau! Tô ouvindo a música! A música parou! Ah! Ai! Ah! Ah! Essa foi por pouco! Nossa! Tem um monte de cadeiras nesse dragão! Quando brincarmos de novo, vamos ter que convidar um montão de amigos! Vamos explorar mais! Uau! Esse é o Carrossel das Maravilhas! É um brinquedo! Será que eu ando nele? Tá bom, vem comigo! Podemos escolher um personagem e dar uma voltinha! Eu gostei dessa morsa! O que você achou? Tá certo, tá escolhido! Vamos lá! Uhul! Isso é muito divertido! Esse brinquedo é o bonde da alegria! É! Ele parece um trem comprido e legal! Ai, olha essa cabine! É verde! Verde que nem um sapo! E essa aqui é amarela! Isso mesmo! Ah! E eu tô vendo uma abelha lá em cima! Elas também são amarelas! E olha essas janelas legais! Vamos contar comigo? Uma, duas, três! Ah, essa aqui tem duas cores! Azul, que nem o céu e roxo, que nem minha blusa! É azul! Tem dois tons de azul! Azul claro e azul escuro! Parecidos com o céu e a água! Ah, acho que eu vou andar nessa aqui! Uhul! Tive uma ideia! Trouxe um binóculo na pochete pra conseguir ver muito bem! Olá! Vamos dar um passeio! Vamos nessa! Estamos num túnel! Incrível! Uau! Foi tão divertido! E eu vi um monte de coisas legais! Na verdade, eu acho que eu vi umas casas pequenininhas por ali! Vamos apostar corrida? Tá certo! Em suas marcas! Preparar? Já! Uau! Você corre rápido! Eu conheço essa história! É a história dos três porquinhos! Conhece essa história? É! Tem três tipos de casa nessa história! Essa casa é feita de gravetos! Olá! Eu fiz essa casa sozinha usando gravetos! Essa é a segunda casa! Essa casa é feita de palha! Sim! Olá! Gostou da casa de palha que eu fiz? Peraí! São três porquinhos! E três casas! Mas a gente só viu duas! Onde será que tá a outra? Vamos lá procurar! Olha ela aqui! A terceira casa! E é feita de tijolos! O que significa que essa casa é muito forte! Sabe qual é a casa mais fraca? Aqui é feita de palha, é claro! E eu tô vendo formas geométricas nessa casa! Tô vendo um retângulo amarelo! Tô vendo um triângulo aqui! Um, dois, três! E olha só esses tijolos! São todos pequenos retângulos! Que casinha mais bonitinha! Ah! Eu quase esqueci! Eu trouxe na pochete um lanche saudável e gostoso! E aposto que os porquinhos vão gostar desses pepinos! Aí! Sabia que o pepino na verdade é uma fruta? Ele tem sementes! O que faz dele uma fruta! Que legal, né? Ah! Um dos porquinhos tá aqui! Olá! Eu trouxe pepinos gostosos e saudáveis pra você! Aí! É o Osvaldo! O elfo das bolhas! Oi, Osvaldo! Sou eu, a Mika! É um prazer conhecer você! O Osvaldo adora fazer bolhas pra gente! E dá uma olhada! Ele tá sentado no topo de um cogumelo gigante! Deve ser muito legal! Você sabe que cor é essa? É a cor vermelha! Vamos olhar o caule! Uau! É um amarelo brilhante! Uma das minhas cores preferidas! Que cogumelo mais legal! Osvaldo, pode mandar mais bolhas, por favor? Você sabe qual o formato da bolha? É uma esfera! Bom, é quase um círculo, mas ela é toda redonda, tipo uma bola! Viu? Uau! E as bolhas são só água e sabão! E são muito legais! Aí, a gente pode tentar contar as bolhas! Mas elas vão bem rápido! Uma, duas, três, quatro, cinco! Ou podemos fingir que é um banho de espuma! Uau! Eu podia brincar o dia todo! Eu me diverti demais com você hoje! Achando formas geométricas e cores! E a gente contou bastante, lembra? A gente contou as espinhas do dragão, os dois escorregadores, uuuh! E, ah, as casas dos porquinhos! É! E lembra que a gente deixou pepinos pra eles? Porque eles adoram pepinos! Eu também adoro pepino! Bom, este é o final deste vídeo! Mas, se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? M-E-E-K-A-H Mika! Espera um pouco! Eu tenho um frasco de fazer bolhas de sabão! Olha só! Eu vou poder fazer mais bolhas! Tá certo! Valeu por aprender e brincar comigo! Até a próxima! Uuuh! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no Museu Intrepid na cidade de Nova York! Olhem só isso! O Intrepid é tão grande! É um porta-aviões que serve para aviões pousarem nele! Imagina o tamanho! Vamos entrar e explorar! Vamos lá! Olhem só isso! Este é o Concorde! Ele foi um dos primeiros aviões supersônicos! Sabem o que significa? Significa que esse avião é mais rápido do que a velocidade do som! Vamos ver como ele é por dentro? Vamos lá! Fechando! Prontinho! Depois te ajudo! Ah! Nossa! Obrigada! Ah! Você quer... Ah! Ah! Ok! Claro! É! Você poderia... Ah! Obrigada! Ah! Oi! Sou a Mika! Sou a comissária de bordo na Companhia Aérea Supersônica! Ah! Tô brincando! Sou só a Mika! Tô fazendo graça! Esse avião é tão legal! Olhem só os assentos! Uh! Dá pra apoiar o braço aqui e relaxar durante o voo! Vocês sabiam que esse avião tem o recorde de voo mais rápido entre Nova York e Londres? Chegou em Londres em menos de três horas! Isso é muito, 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 muito rápido! Ei! Querem ir conhecer a cabine? Vamos lá! Oi! Sou a copiloto Mika! Os copilotos auxiliam o piloto! Mas não temos piloto! Hum... Vamos ver... Deixa eu só fazer uma ligação... Alô? Oi! Isso! Sou a copiloto Mika! E não temos piloto! Uhum! Estou aqui agora! Não temos piloto! Está bem! Muito obrigada! Nossa! É tão legal estar aqui na cabine! Olha só quantos botões e controles e... Este é um manche! Ele controla as asas do avião! Nossa! Olha só quantos círculos! Viram? São muitos! Uou, uou, uou! Nossa! Aqui diz... Visor nariz! Isso controla o nariz do avião! Ele pode ir pra baixo e pode ir pra cima! Precisamos saber muita coisa pra pilotar um avião! O que mais? Viram o botão das rodas? As rodas garantem que a aterrissagem seja suave! Ah, é! Ah, é! Nossa! O que mais temos aqui? Ah! Todos esses números parecem até... Números de um telefone! Uh! E esse é o acelerador! É com ele que podemos ir rápido ou devagar! Aí podemos ir bem rápido ou bem devagar! Ah! Ah! Nossa! Quanto tempo será que demora pra decorar o que todos esses botões fazem? Uh! Ah! Vou deixar tudo no jeito! Estão prontos pra voar comigo? Maravilha! Vamos contar do três! Três! Dois! Um! Voar! Uh! Uh! Vamos ainda mais rápido! Uh! Estamos aqui no deck de voo! Esse lugar é incrível! Estamos bem altos e podemos ver quase toda a cidade de Nova York! E olha só quantos aviões incríveis! É daqui que os aviões decolam e onde eles aterrissam. Mas como a pista não é muito comprida, eles usam uma catapulta pra ajudar a empurrar os aviões no ar! Não é incrível demais? Nossa! Olha aquele avião! Nossa! Eu vi um helicóptero! Ah! Eles estão de boa no deck de voo! É onde os aviões ficam curtindo e aproveitando essa vista linda! O quê? Tem alguém em um dos aviões? É verdade! Oi! Oi! Vamos chegar mais perto! Oi! Oi! Pode subir! Obrigada! Uau! Oi! Sou a Mika! Oi, Mika! Eu sou a Jen! Oi, Jen! Prazer em te conhecer! O prazer é todo meu! O que você faz aqui? Então, eu sou educadora do museu e isso significa que eu ensino todo mundo, estudantes, crianças e adultos que vêm até o museu! Que demais! Então sabe muito sobre aviões! Eu sei mesmo! Bom, se eu ficar aqui na frente, significa que eu sou a pilota? Você seria a pilota, mas você ainda tá aprendendo a pilotar, então, tecnicamente, você é uma pilota aprendiz! Ah, entendi! Então você seria a pilota ou a instrutora? Eu seria a instrutora, então eu ficaria aqui atrás e assumiria o controle do avião caso fosse preciso! Ah, faz sentido! Eu gostei muito deste avião! Eu amei as cores! Eu vejo as cores vermelho e branco e azul! É isso aí! O vermelho, o branco e o azul é pros outros aviões saberem que esse é um avião dos Estados Unidos! Mas também são cores de alta visibilidade, então as pessoas sabem que você ainda tá aprendendo a pilotar! Ah, mas que ótima ideia! Nossa, é tão legal que eu posso entrar em um avião de verdade! É, mas e aí, me conta, você gostaria de entrar num helicóptero? Claro que eu quero! Legal! Vamos lá! Nossa, vamos logo! Nossa, mas que incrível! É! Então, esse helicóptero é o famoso Sea Guardian. Ele foi utilizado pela guarda costeira pra resgatar pessoas no mar. Nossa, isso é muito importante! Com certeza! E a gente pode ver que o helicóptero tem pontões, um aqui e outro fica do outro lado. E pode ver que a frente do formato do helicóptero é parecido com o de um barco, pra ele poder aterrissar diretamente na água. Nossa, esse helicóptero pode aterrissar na água? Com certeza, pode sim! Isso é legal demais! É, muito legal, né? E repara que aqui também temos algumas cores, temos vermelho e branco, parecido com o mentor que acabamos de ver. É! Ia falar isso! Acabamos de sair de um avião vermelho e branco. É, olha só, temos as mesmas cores, pra que os dois tenham alta visibilidade, pras pessoas poderem vê-los, mas por motivos diferentes. As cores do mentor servem pra que as pessoas fiquem longe mesmo, porque é pros pilotos que estão aprendendo a pilotar. E esse aqui precisa de visibilidade, pras pessoas acenarem caso elas precisem de alguma ajuda. Ah, faz sentido! Nossa, isso que eu chamo de um helicóptero útil. É! E na verdade, pra ajudar as pessoas, a gente tem esse gancho aqui e temos um cesto que prende nesse gancho pra baixar o cesto até a água. Nossa, é! Vamos ver como é este cesto! Vamos, com certeza! Legal! Bora lá! Nossa, vejam! Parece até um cesto gigante como os que usamos no supermercado. É, as pessoas precisam caber aqui dentro, então ele precisa ser grande. É, é muito grande! Nossa, isso é tão legal! Obrigada por me mostrar! Claro, e a gente pode ver o buraco aqui, onde prendemos esse gancho. Ah, é! E temos até algumas boias nos lados do cesto, pra ajudar o cesto a boiar quando ele chega na água. Nossa, que demais! Você me deixou fingir que pilotava o avião. É mesmo! Posso fingir que estou pilotando o helicóptero? Claro que sim! Vamos nessa! Viva! Vamos lá! Vejam só a cabine deste helicóptero! É, e tem vários controles diferentes aqui. É, tem muita coisa pra olhar. Tem um monte de círculos e botões e manivelas. E tem mesmo! Mas as três coisas que você usa pra poder conduzir o helicóptero são os pedais, ali no chão, bem parecidos com um carro. E temos também essa alavanca aqui, que serve pra gente poder controlar. Ah, tem uma do seu lado também! É, tem uma do meu lado. Exatamente! E temos esse controle bem aqui, que sobe e desce, pra ajudar o helicóptero a subir e a descer. Nossa, então usamos os pés nos pedais, seguramos isso. Como se chama isso? Alavanca! Alavanca! E ainda tem esse controle aqui? Exatamente! É muita coisa! É muita coisa! Parece ser um trabalho difícil! É mesmo! É muito complicado! Nossa! É! E aí, quando precisamos aterrissar, temos o trem de pouso, assim como nos aviões. E esse controle fica bem aqui. Ah, achei ele! É só empurrar pra cima. Mas vale lembrar que nem sempre vamos usar o trem de pouso nesse helicóptero, porque ele costuma pousar na água. Ah, é verdade! Então a gente não vai usar as rodas quando precisamos pousar na água. Então não precisa disso? Nem sempre, não. Não se formos pousar na água. Não se a gente for pousar na água, exatamente. E tem isso que eu já vi em um carro, é um freio de mão. Isso mesmo! E ele ajuda quando a gente pousar no solo, pra garantir que o helicóptero não vai sair rodando por aí. Nossa, que esperto! É, também acho. Olha só, tô me sentindo uma pilota de helicóptero. É, você tá arrasando, menina! Aí, até mais! A Jenny e eu vamos fazer uma aterrissagem perigosa, tá pronta? Eu tô! Vamos nessa, Mika! Uau, demais! Isso parece ser um mapa do Intrepid! É isso aí! E dá pra ver toda a extensão do navio. Ele tem o tamanho de três campos de futebol alinhados um atrás do outro. Nossa, isso é muito, muito comprido! Nós andamos pra caramba hoje! Ai, com certeza! O exercício do dia já tá pago, né? Nossa, olha, vou continuar explorando, mas foi ótimo conhecer você, Jenny. Obrigada por me mostrar tudo isso. Mas é claro, foi um prazer ter você aqui. Divirta-se! Ah, obrigada! Até mais! Tchau! Vamos lá! Ei, vejam atrás de mim! É o Intrepid! Bom, é um modelo do Intrepid feito de Legos. Não é demais? Vamos olhar mais de perto. Nossa! É incrível! Tem tanta coisa pra olhar. Ah, já vi pessoas! Trabalhadores e ajudantes. Sabia que dá pra saber que função uma pessoa desempenha com base na cor dos uniformes? Ah, olha só! Bem aqui. Marrom. E tem outro de marrom aqui também. São os pilotos. E... Ah! Este amiguinho aqui está de verde. E tem outro aqui também. Eles que ajudam a direcionar os aviões e ajudam nos pousos e aterrissagens. Uau! Ah! Olha esses dois! Eles são dois oficiais. Olá, oficial! Olá, oficial! Bom ver vocês! Meus amigos! Vamos continuar. Olá! Olá! Esses dois aqui estão de roxo! Uma das minhas cores preferidas. Eles têm empregos bem legais. Eles reabastecem os aviões. Servem o suco que os aviões bebem. E por causa disso e pelo uniforme roxo, têm apelidos bem legais. Eles são chamados de uvas. Mas que incrível! O que mais tem aqui? Vamos lá descobrir. Nossa! Aqui parece ser bem confortável. Tem três camas. Vocês sabem quem dorme aqui? Os marinheiros! Vem! Vamos experimentar! Nossa! Dá pra imaginar estar em um beliche pra três pessoas? Com um amigo aqui, em um amigo aqui... Oi! Tá tudo bem aí? Seria uma festa do pijama incrível! Ah! Ah! Aposto que tem mais pra conhecermos. Vamos lá! Vamos por ali. Ah! Aqui é a parte do navio... Que eles usam pra se comunicar com outras pessoas e navios. Aqui nós temos um tubo de voz. Alô! Ah! E aqui... Está escrito código Morse. Vamos ver. Digite seu nome em código Morse. Legal! Vocês ouviram isso? É uma maneira de se comunicar com outras pessoas que estão bem longe de nós. Então... Hum... Vou escrever meu nome. Pra fazer uma linha comprida assim, a gente segura. E pra fazer um ponto assim, é... Tá, entendi. Então, mica, M... E... 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 K... A... H... Mica! Só pra deixar claro. Ah! E essa luz grandona é outra forma de nos comunicarmos com pessoas e navios que estão longe. Vamos ver. Nossa! Mas que luz forte! Daria pra enxergar ela até em uma noite com neblina. Olá! Vejam só essas pás vermelhas. Uma, duas. Parecem até raquetes de ping-pong. Nossa, elas são muito legais e úteis porque é outra forma de nos comunicarmos. Os pilotos precisam disso pra aterrissarem com segurança. E eles dependem dos oficiais de aterrissagem como eu. Vamos ver. É... Vamos tentar esse, que significa... Cuidado! Não aterrisse! Não aterrisse! Ou este, que significa... Alto demais! Você está alto demais! Ou... Baixo demais! Está baixo demais! Uhum! Mas que demais! Ah! E tem outra forma de nos comunicarmos. Com bandeirinhas! Vamos ver. É... Quero dizer pra aquele navio ali... Que a pizza já foi entregue! Missão cumprida. Ah! Ali tem algo legal. Parece uma pessoa que está usando uma camiseta verde. Opa! Vimos algo assim naquele modelo do Intrapper. Vocês se lembram? Se alguém está com uma camiseta verde, são as pessoas que ajudam os aviões a pousar e a aterrissar. Você está arrasando! Baita aterrissagem! Legal! Ah! Tem outra pessoa ali. Qual a cor da camisa dele? É branca. Isso é um oficial de aterrissagem. Ei! É ele que faz o que eu fiz com as pás vermelhas. É um oficial de aterrissagem. Olá! Sou um oficial de aterrissagem! Acho que eles não devem cantar mais. Ah! Este aqui está usando uma camiseta azul. Se você usa uma camiseta azul, você é o condutor de aviões e movimentos aviões pelo deck de voo. Oi! Qual emprego você gostaria de ter? São tantas funções diferentes aqui no Intrapper. É bem legal, né? Mas que dia divertido no museu! Eu nem acredito que nós entramos no Concorde, e em um avião, e em um helicóptero. Ah! E você sabe o que é isso? Este é o Lockheed A12. Ele é super rápido! Três vezes a velocidade do som! Bom, espero que tenham gostado de aprender comigo. Este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Legal! Até a próxima! Oi! Sou eu, a Mika! Hoje, estou em um lugar muito legal chamado Lost World Myth and Magic, em Las Vegas, Nevada. Nossa! Esse foi um momento mágico! Vocês viram aquelas estátuas? Vamos ver elas de perto! Espera! Você não é uma estátua! Olá, jovem senhora! Sou o Sir Adam, do Reino dos Mundos Perdidos. Olá, Sir Adam! Eu sou a Mika! Prazer te conhecer! O prazer é todo meu! Mika, eu tenho um quiz pra você! Pode me ajudar nisso? Ah, é claro! Os dragões filhotes do reino fugiram. Pode nos ajudar a encontrá-los? Claro! Aqui estão as suas instruções. Uau! Legal! Temos que encontrar esses dragões bebês. Tem um dragão azul, um verde, um roxo e um dragão vermelho. Vocês podem me ajudar nessa busca? Ótimo! Já tenho tudo o que preciso pra ir em minha busca mística? Só lhe faltam as meias de segurança do mundo perdido. E lembre-se de seguir as pegadas de dragão para lhe ajudar a encontrar os bebês. Entendi. Seguir as pegadas de dragão. Legal! Vamos lá! Obrigada! De nada! Nossa! Olha só esse castelo! Aqui há muitos lugares para um dragão bebê se esconder. Uh! Vou encontrar vocês, bebezinhos! Olha só essas árvores! Uau! Como elas são altas! Vamos contar quantas árvores tem aqui? Uma. Duas. Vejam só! É uma outra floresta! Olha só isso! Isso é um cilindro! Ei! Vocês sabem o que mais tem um formato cilíndrico? Isso! Troncos de árvores! Nossa! Eu amei tanto essa floresta encantada! E olha só! É uma ponte! Nossa! Legal! Vamos atravessar a ponte como um cavaleiro em seu cavalo. Prontos? Nossa! Tem uma amarelinha ali! É! Eu tive uma ideia! Vamos pular somente nos números laranja. Vocês sabem quais são os números laranja? Isso! O dois e o seis! Legal! Então vamos pular! Viva! Vamos pular! Viva! Nossa! Um barco! Vamos entrar nele? Gosto de velejar com os meus amigões. Todos corajosos buscando dragões. Uou! Legal! Vamos continuar então! Vejam! Uma manada cheia de cavalos! Viva! Eu vou apertar o botão vermelho pra ver o que vai acontecer. Uou! Lá vamos nós! Nossa! Vejam só! Estão vendo mesmo que eu? É! Pegadas de dragão! Nossa! Vamos contar quantas pegadas são? Uma, duas, três! Três pegadas! Vamos ver nossas instruções. O que diz aqui? Siga as pegadas e aí você vai encontrar a toca do dragão bebê! Deve ser por ali! Vamos lá! Uhul! Ei! Tem mais pegadas aqui! Devemos estar perto! Uau! Aposto que o dragão bebê está aqui! Vamos dar um mergulho e encontrar nosso primeiro dragão bebê! Preparados? Tchibum! Uou! Venham! Vamos nadar! Uou! E olha só! Encontramos o dragão bebê! E ele é azul igual a essas bolinhas! Que incrível! Nós conseguimos! Muito bem! Legal, dragãozinho! Vamos encontrar os seus outros amigos! Oh! Essa busca está ficando muito incrível! Vamos continuar procurando? Epa! Tem um dragão bem ali! Não! Mas não é o dragão bebê que a gente está procurando! Mas olha só isso! Mais cilindros! Uou! Isso parece um arranha-céu, pessoal! Uou! Peekaboo! Achei vocês! Nossa! Olha só o que tem aqui! Escorregadores! Ah! E pneus para deslizar também! Vamos contar quantos são? Um... Dois... Três! E como eles são coloridos! Vocês conhecem essas duas cores? É! Amarelo... E azul! Nossa! Olha só isso! Mais pegadas de dragão! Onde será que elas vão dar? Já sei! Vou pegar um pneu e escorregar! Isso vai ser tão legal! Vamos lá! 3, 2, 1... Vai! Uh! Isso foi tão legal! Epa! O que é isso? Uau! Ah! Acho que encontramos nosso próximo dragão! Dragão! Oi, dragãozinho! Vejam! Encontramos o dragão vermelho! Fomos muito bem! Legal! Vamos procurar os outros amigos dele! Ah! Nossa! Esse lugar é tão legal! Olha só! Mais pegadas de dragão! É! A gente deve estar na direção certa! Nossa! Olha só! Caixas! Hum! Será que tem algum dragãozinho aqui dentro? Vamos contar as caixas? Uma... Duas... Três! Três caixas! Ah! Já sei! Vamos fazer uma batida! Dragãozinho, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Dragãozinho, cadê você? Não tenha medo! É só aparecer! É! Nossa! Vamos subir por essa rampa! Uau! Esse espaço inteiro é roxo! Uma das minhas cores preferidas! Ah! Vamos pedir ajuda a esse dragão? Licencinha! O senhor viu algum dragão bebê? Não? Tudo bem! Obrigada mesmo assim! Será que eles estão aqui? Vamos procurar lá bem longe! Hum! Dragões! Nada! Vamos continuar explorando! Será que está por aqui? Olá! Dragõezinhos! Cadê vocês? Olha só! Mais pegadas! Onde será que elas dão? Ei! Encontramos o dragão roxo! Já encontramos três! Só falta mais um! Nossa! Um percurso de obstáculos! Ih! Fica numa floresta! Vamos fingir que estamos na floresta procurando pelo último dragão! Olha! Esse é o nosso primeiro obstáculo! Precisamos atravessar o rio! Legal! Vamos entrar no barco! Legal! Chegamos na terra! E olha só! Precisamos passar por esse muro! Uou! Hum! E como que eu subo aqui? Ah! Já sei! Legal! Conseguimos! E tem uma água bem agitada aqui! Uou! Vamos escorregar! Uou! Olha só! São cipós! Vamos nos balançar nos cipós? Oh! Vamos continuar! Opa! Hum! Nossa! Vejam esses troncos! Hum! Como vamos fazer pra chegar do outro lado? Ah! Ah! Eu vou por baixo! Já sei! Vamos fingir que somos esquilos na floresta? Oh! Nossa! Vejam só essas argolas! Uhul! Uhul! Uau! Amei essa floresta, amigos aventureiros! Vejam só! Acho que eu vi pegadas de dragão por ali! É! Achamos mais algumas pegadas! Legal! Vamos ver se tem um dragão daquele lado! Com licença! Opa! Licencinha! Ah! Outra montanha! Vamos ter que escalar! Escala, 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 escala! Ah! 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 Olha só! Achamos o último dragão! Ah! 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 Viva! Ah! 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 Espera! Vamos ver as instruções pra garantir que encontramos todos os dragões! Vamos ver! Ah! Achamos o azul! E o roxo! E o vermelho! E o verde! Parabéns, amigos! Conseguimos! Conseguimos! E nunca desistimos! Conseguimos! Muito bem! Sir Adam! Conseguimos! Encontramos todos os dragões! Incrível! Vocês trouxeram eles de volta e completaram a sua busca mágica! Agora podem se tornar cavaleiros! Ah! Nossa! Vocês ouviram isso? Nós somos cavaleiros! Viva! Cinco, seis, sete, oito! É hora de comemorar! Uhul! Conseguimos! Tchau, Sir Adam! Até mais, Mika! Tchau, dragõezinhos! Tchau, dragõezinhos! Nossa! Essa aventura foi tão mágica! Eu me diverti muito seguindo as pegadas de dragões e encontrando os dragões bebês coloridinhos! Brincamos em uma piscina de bolinhas, descemos um escorregador e passamos por um percurso de obstáculos! Muito bem! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? M-E-E-K-A-H Mika! Certo, cavaleiros! Até a próxima! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no Munchkins Indoor Playground em Los Angeles, na Califórnia! Esse lugar é muito legal porque podemos nos mexer e nos divertir muito! E vamos fazer uma brincadeira hoje! Vamos lá! Nossa! Esse lugar é incrível! É hora de escorregar! Encontro vocês lá embaixo! Uau! Foi muito rápido! Vocês viram? E eu caí em uma piscina de bolinhas! Eu adoro piscina de bolinhas! E eu adoro todas essas cores! Vamos ver! Rosa! E tem azul e branco! Podemos fazer tantas coisas em uma piscina de bolinhas! Podemos dançar, fazer malabarismo... Só sei fazer malabarismo com duas bolas! Não sei fazer com três ainda! Melhor continuar treinando! E aí, olha, olha tudo! E tem um desenho bem legal nele! E tem um desenho bem legal nele! branco azul branco azul branco azul branco azul branco azul em todo ele ah eu adorei o vamos entrar o oi é nossa mas que lugar divertido uau olha só isso uma bola com palavras escritas vamos ler vá ao escorregador para algo pegar e encontre o local de brincadeiras que é de combinar combinar significa que eles formam um par ei vamos exercitar nossos corpos e nossas mentes vai ser uma brincadeira ótima pra mente ir ao escorregador deve ter outro escorregador aqui vamos encontrá-lo deve ser esse o outro escorregador o que será que vai acontecer que me ajudará com a brincadeira vejam uau vocês já viram isso antes é um estetoscópio já viram em um consultório médico é os médicos usam para ouvir o coração ah legal tô bem saudável será que tem algum centro médico por aqui vamos descobrir de onde será que esse estetoscópio saiu ah olha só que demais ah olá ah vamos ver em cima acho que não é aqui que o estetoscópio fica mas é muito divertido e aí vejam mini clínica nós encontramos é um consultório médico o estetoscópio deve ter saído daqui vamos lá nossa opa olá bem vindo você marcou consulta ah tá já achei você pode entrar médicos e enfermeiras são tão legais e muito importantes eles cuidam de nós para que nós fiquemos bem saudáveis e examinam nosso coração vamos ver o que nós temos aqui ah eles devem examinar os seus olhos e os seus ouvidos e às vezes eles pedem para você fazer assim a nossa vejam aqui um par de óculos e é uma das minhas cores preferidas amarelo olha só podemos nos vestir igual um médico nossa que legal tem um chapéuzinho e como eu fiquei doutora mika legal com certeza o estetoscópio veio daqui bom vamos arrumar tudo e voltar lá para o escorregador vamos tô tão empolgada para ver qual será o próximo item ele está vindo uau vocês sabem o que é isso é um tomate eu adoro tomate yummy será que tem uma quitanda por aqui vamos procurar nossa um carrossel uh olha só esse cavalo laranja vamos montar nele oi cavalinho sou a mika como que isso aqui funciona não é assim não é assim é sim nossa mas que divertido caramba tô me divertindo tanto procurando de onde veio esse tomate hum me avisem se vocês virem algo ah bem ali um supermercado com certeza o tomate veio daqui ah ei olhem ali embaixo mais comida é um supermercado ou uma quitanda é onde podemos comprar comida como este tomate hum existem mais comidas vermelhas ah uh tem esse pimentão vermelho aqui yummy hum uh tem outro pimentão vermelho aqui e ah eu amo essa comida vermelha morangos haha vou comer tudo que é vermelho hum uh mais morangos e uma maçã aqui já peguei toda a minha comida só falta pagar vamos entrar tututu vamos lá tututu pronto uh legal vamos ver ah acho que posso passar os meus itens hmm legal o pimentão p-p-p-p-p-p uh interessante morangos pipipipip aha Legal! Mais morangos. Pipipipi. Ah, a chapa tá esquentando. Pimentão. Pipipipi. Uh! Maçã. Pipipi. Hum, 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 hum. E tomate. Pipipi. Oh, yeah! Agora sim! Como eu vou pagar por tanta comida? Eu não sei, mas já estou de bom humor. Uh, parece que eu tenho um cartão de crédito. Vamos ver o total da compra foi. Hum, hum, hum. Seis dólares. Legal, vamos ver. Pronto, funcionou. Isso aí, não preciso de troco. Pra, 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 pra. Acho que acabei por aqui. Legal, o tomate já voltou para o seu lugar. Parabéns por ter me ajudado. Ei, vamos voltar ao escorregador e ver o que mais aparece? Vamos lá! Estou me divertindo tanto! Qual será o próximo item, hein? Uau! Uau! Olhem só isso! Um capacete de bombeiro! É! Os bombeiros usam capacetes assim pra proteger suas cabeças quando estão nos incêndios. Hum! De onde será que veio este capacete de bombeiro? Vamos lá descobrir! Vamos lá descobrir! Uau! Vocês descobriram de onde é o capacete de bombeiro? Muito bem! Eu acho que deu certo! Viram? Tem um caminhão de bombeiro! Tem um caminhão de bombeiro e os bombeiros vão de caminhão até onde precisam pra apagar o incêndio e salvar todo mundo! Esse caminhão é tão legal! Hum! Hum! Tem uma escada bem grande! Hum! Uh! Um radinho! Crr! Bombeira Mica aqui! Câmbio! Crr! Crr! Sim! Está correto! Tudo em ordem por aqui! Claro! Um bom dia pra você! Crr! Crr! Ok! Uhum! Uhum! Vejam só! É aqui onde fica a sirene! Para as pessoas ouvirem o caminhão passando! O barulho é assim! Muaaaaaaaaaaaaaaaaah! É tipo assim! Certo! Vamos ver! Vamos colocar o capacete aqui! Assim, se alguém quiser brincar, pode brincar de motorista e usar o capacete de bombeiro pra ficar parecendo um! Vamos voltar ao escorregador pra ver o próximo item! Vamos lá! É! Tudo certo por enquanto! Acho que tem outro item prestes a descer! Uau! Mas que rápido! Uh! O que é isso? Golda? É um tipo de queijo! Um dos meus preferidos! Ah! Vocês sabem que letra é essa? Nossa! É a primeira letra do alfabeto! Isso mesmo! A letra A! Hum! Será que tem outras letras por aqui? Vamos procurar! Legal! Já tenho a letra A! Será que tem alguma outra letra por aqui? Hum... Ah! Achei umas letras ali! Vamos entrar! Ah! Nossa! É uma cama elástica! Haha! Ah! Legal! Vamos ver! Eu tenho a letra A! Ah! Aqui temos o B! O C! E o D! A letra A deve ter saído daqui mesmo! Ei! Já sei o que fazer! Podemos pensar em um animal em inglês com a letra A e aí imitamos esse animal! Hum... Ah! Já sei! Anteater! Haha! É a palavra em inglês para tamanduá! Eles comem formigas e tem um nariz e boca bem compridos e saem por aí procurando formigas! Alguma formiga por aqui? Nham-nham-nham-nham-nham-nham! Alguma formiga por aqui? Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham! Opa! Devolve essa formiguinha! Nham-nham-nham-nham-nham-nham! Hahaha! Ah! E a próxima letra é a letra B! Uh! Já sei um! Bad! Cats! É morcego em inglês! Vamos imitar um morcego juntos! Abram suas asas e voem como um morcego! Ou pulem! Uou! Parece que eu tô voando de verdade! Hahaha! E a letra C! Ah! Cats quer gato em inglês! Hum... Como que podemos imitar um gato? Preparem as patinhas e... Miau! 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 C! Calma aí, gatinha! Só falta a letra D! Um animal que comece com a letra D! Ah! goddamn! É cachorro em inglês! Bora! Uuuh! 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 Uh! Muito bem! Agora é só a gente sair pulando pra brincar e curtir de montão! Ei, brincar começa com a letra B! Vamos voltar pro escorregador e ver se tem mais itens! Vamos lá! Ah, esse escorregador é tão legal! Será que vai chegar mais alguma coisa? Vejam, é uma das bolas da piscina de bolinhas! Será que precisamos ir na outra piscina de bolinhas? Ah, uau! Ah é, com certeza precisamos ir pra outra piscina! Vamos lá? Legal! Vamos achar as outras bolinhas! Vamos lá! Uau, um escorregador branco enorme! Ah, preciso descer nele! Prontos? Três, dois, um! Uau! Foi rápido demais! Vocês estão vendo a piscina? Está atrás de mim? Nossa! Pensem em um jeito legal de entrar nela! Hum, hum, hum... Oiê! Uau! Olha só isso! É um escorregador grandão! Legal! Eu vou descer! Vejo vocês lá embaixo! Uau! Uau! Eu amei que tem duas piscinas de bolinha aqui dentro! Demais! Uau! Ah, eu amo nadar de costas! Uau! Mas que divertido! Com certeza a bolinha branca veio daqui! Prontinho! Nossa! Vejam essa parede! Viram as duas cores? Rosa e azul! E elas formam um padrão! Viram? Rosa, azul! Rosa, azul! Qual será a próxima cor? Isso mesmo! Rosa! Nossa! Vejam aquele carrinho! Que coisa fofa! E tem outras três bolinhas por aqui! Tem uma bola rosa e uma bola branca e uma bola azul! Tem algo escrito nessa aqui! Vamos ler! Você terminou a brincadeira! Relembre tudo o que fez e volte ao escorregador pra se divertir de vez! Nossa! Isso significa que terminamos a brincadeira! Conseguimos, conseguimos, conseguimos de verdade! Ai, que demais! Legal! Aqui diz pra relembrar tudo! Vocês lembram os itens que achamos? Vamos lá! Encontramos um estetoscópio, um tomate, o capacete de bombeiro, a letra A e uma bolinha da piscina! Vamos contar os itens comigo? Legal! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem! E depois diz, volte ao escorregador pra se divertir de vez! Bom, vamos pra lá então! Vamos lá! Isso! Agora é minha vez de descer também! Contam até três comigo? Legal! Três, dois, um! Uuuu! Nossa! Isso foi muito legal! Ei! Conseguimos descobrir tudo! Nós conseguimos! 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 Oh yeah! Nós conseguimos! É isso aí! Bate aqui! Muito bem! Muito obrigada por terem me ajudado com essa brincadeira! Exercitamos nossas mentes ao descobrir de qual centro de brincadeira era qual item! E exercitamos nossos corpos de tanto correr por esse parquinho gigante! Foi muito divertido! Obrigada por aprenderem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H! Mika! Isso aí! Até o próximo vídeo! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou na Land Foundation em Los Angeles, Califórnia! E aqui, podemos adotar um cachorro ou um gatinho pra eles serem parte da nossa família! Ah! Ah, tem um cachorrinho bem aqui! Oi, eu sou a Mika! Oi, eu sou a Megan! Oi, Megan! Prazer em te conhecer! O prazer é todo meu! Essa é a Willow! Ah, oi, Willow! Ah, é sempre importante pedir antes de fazer carinho em um animal! Ah, posso fazer carinho? Pode, é claro! É só abaixar pra ficar da mesma altura dela e esticar a mão pra ela poder te cheirar! Willow! Willow! Gostou de mim! Ah! Ah! Que fofa! Vocês têm mais animais lá dentro? Temos sim! Então vamos lá vê-los! E qual é o nome deste pequenininho? Esse é o Sprout! Ah! Sprout! Que nome mais fofo! Oi, Sprout! Eu trouxe biscoitinhos pro Sprout! Ele pode comer? Pode sim! Legal! Olha, quer um biscoitinho? Será que ele tá gostando? Podemos colocar o Sprout no chão pra ver se ele quer brincar com a gente? Ah! Uau! Que brinquedinho legal! É uma cobra rosa! E quando alguém vem aqui adotar um animal, o que eles precisam pra cuidar bem dele? Então, se for um cachorro, precisa ter uma guia, coleira, um peitoral, ração, tigelas e muitos brinquedos! Uau! Ração, tigelas, brinquedos... É um trabalhão cuidar de um animal! É mesmo! Precisamos ter muitas coisas! Ah! E é diferente com os gatos? É, os gatos também precisam de ração, de tigelas, uma caixinha de areia e coisas pra eles arranharem! Ah, é! Os gatos amam arranhar! E uma caixa de transporte pra levar ele ao veterinário! Uau! Nossa! E vocês dão várias coisas pra quem adota um animal aqui, né? Sim! Claro, nós damos um pouco da ração que os animais estão comendo, alguns brinquedos... E de onde vocês tiram tantos brinquedos? Eles têm tantas coisas legais pra brincar aqui! Nós recebemos muitos de doações! Ah, é? Se as pessoas têm algum sobrando, elas doam aqui pra gente, sabe? É uma baita ajuda pra gente! Nossa, mas que ótima ideia! Doar brinquedos pra esses cães e gatos poderem brincar! Ah, olha outro brinquedo! E de onde esses animais vieram? Nós resgatamos esses animais de abrigos municipais! É, basicamente os abrigos estão cheios de animais, então tentamos encontrar um novo lar pra eles! Nossa, mas que incrível! E se alguém quiser adotar um animal, o que é pra fazer? Nós chamamos as pessoas pra conhecerem alguns dos animais, eles preenchem o formulário e ajudamos eles a encontrar o animal que combine com a família! Nossa, que incrível! É super legal brincar com os cães e com os gatinhos, mas também é importante se lembrar que precisamos tomar muito cuidado com eles! Nossa, venham ver essa cachorrinha! Uau, qual que é a raça dela? É um cruzamento de American Bully! Cruzamento de American Bully? Nossa! É uma cachorra maior! Ah! E ela é tão carinhosa! Qual é o nome dela? Ela se chama Lady! Oi, Lady! Ah! Que coisa fofa! E esse? É azul? Ah! É tipo um rato com uma cauda bem comprida! Ah! Essa cachorrinha é demais! Ah! E eu amei essa guia aqui que é roxa! Uma das minhas cores preferidas! Amei sua guia! Ah! E o que tem na barriguinha dela? É, acontece, Mika, que ela já teve muitos filhotes! Nossa! Muitos filhotinhos! Mas que legal! Quantos filhotinhos você sabe? É, não sei, mas elas podem ter até 10 filhotinhos! Uau! Mas são muitos filhotes! Uau! Ah, foi um prazer conhecer você! Obrigada por brincar com a gente! A Louise tá pronta pra trocar o curativo! Tá bom, ótimo! Ah! Oi! E que sala é essa aqui? Aqui é a nossa área de tratamento médico! Ah, uma área de tratamento médico! Então, é onde os animais vêm quando eles estão doentes ou talvez quando eles se machucam! O que houve na perna dela? Resgatamos ela com uma pata quebrada! E agora ela está de gesso e já está se curando! Ah, ótimo! Ela já deve estar se sentindo melhor! Ela está sim! É, dá pra ouvir ela ronronando! Ela está ronronando bem alto! É, os gatos fazem isso quando estão de bom humor, né? Ah, e por que ela está com essa flor amarela? Ela está uma graça! E amarelo é uma das minhas cores preferidas! É, um colar elizabetano pra que ela não consiga tirar o curativo! Ah, que boa ideia! E é muito fofo! Tem mais gatos pra gente ver? Tem sim! Ah, vamos ver mais alguns gatos! Melhoras! Ah, que legal! Bem-vindos ao gatil! Sacou? É o canil dos gatos é o gatil! Eles me disseram que tem muitos gatos aqui! Hum... Vocês me ajudam a encontrá-los? Ah, legal! Certo! Uau! Olha só tudo isso! É quase como se fosse um parquinho! Os gatos podem escalar aqui e podem... Arranhar aqui! Ah! Venham pra cá! Shhh! Achei um gato! Vocês viram ele? Ah, está dormindo! Achamos o nosso primeiro gato! Muito bem! Hum... Tem outro gato aqui! Estão vendo? Oi, gato! O pelo dele parece ser macio! E tem outro gato bem aqui! Oi, gatinho! Tinho! Nossa! Já encontramos um, dois, três gatos até agora! Legal! Hum... Tch, 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 tch! Tch, tch, tch! Estão vendo mais algum? Ah! Venham até aqui! Venham até o chão! Tem dois gatos ali dentro! Estão juntinhos! Será que são melhores amigos? Oi! Eles são tão fofos! Então já temos um, dois, três, quatro, cinco gatos até agora! Será que tem mais? Ah, nossa! Tem água e ração aqui! Eles cuidam muito bem dos gatinhos! Hum... Nossa! Olha só! Tem umas caixinhas aqui! Tem uns cobertores aqui, pra que os gatinhos fiquem bem aconchegadinhos! Ah, e olha! É uma cabeça de gato! Que legal! Mas não vi mais nenhum, e vocês? Hum... Ah! Tem um bem aqui! Ah, minha nossa! Shhh! Esse gato tá tirando uma sonequinha! Ah, e parece tão confortável! Será que os gatos também sonham? Hum... Então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis gatos! Achamos seis gatos! Obrigada por me ajudarem! O que mais tem por aqui? Vamos ver? Olhem só isso! É o quarto dos gatinhos! É aqui que todos os gatos ficam juntos, relaxando, como este aqui! Uau! Oi! Sou a Mika! Esse quarto é tão legal! Tem uma árvore aqui! Uau! Aposto que os gatos gostam de arranhar essa árvore! Talvez usem pra coçar as costas! Uuuu! E tem vários lugares pra eles escalarem! Olha, tem um brinquedinho de gato, um ratinho! O que mais tem por aqui? Uau! Vocês sabem o que é isso? Esse tubo amarelo bem comprido? Os gatos sobem aqui... E aí eles passam pelo tubo! Vocês já devem ter feito algo parecido em algum parquinho por aí! Eles devem se divertir muito por aqui! E é em cada quadradinho que os gatinhos podem tirar aquela sonequinha! Tem algum gato aqui? Tem um gatinho aqui! Eu não sabia que ia ter! Oi! Tem dois gatos aqui! Não sei se dá pra ver! Tem dois gatos ali, relaxando! Oh! Um ursinho! Será que os gatos gostam de abraçar animais de pelúcia? Que coisa fofa! Ah! Olha, eu trouxe um brinquedinho! Vocês já viram algo assim antes? Vamos ver se algum dos gatos quer brincar com a gente! Que tal? Ah! Alguém quer vir brincar comigo? Você quer brincar? Esse gato pensou... Não atrapalhe! Estou tentando tirar uma soneca! Tá bom! Entendi, entendi! Ei, olha! Tem umas tigelonas de água aqui! É muito importante manter os gatos hidratados! Assim como nós! Eles também podem subir aqui, olha! E olhem, esses buraquinhos são esconderijos onde eles podem ficar deitadinhos! Parece que eles dormem e muito! Oi, Megan! Oi, Megan! Ai, que coisa linda! Quem é esse? Eu trouxe mais uma amiga pra você conhecer! Essa é a Memphis! Ai, meu Deus! Posso pegar ela no colo? Ah, olha só essa filhotinha! Olha só essa filhotinha! Ah, qual a idade da Memphis? Ela tem oito semanas! Oito semanas? Ela ainda é um bebezinho! Nossa, a Memphis é nova nesse mundo! Ah, espera! Ela veio da cidade de Memphis? Ah, eu acho que não! Eu não sei de onde veio esse nome! Ah, é um nome super fofo! E ela só tem oito semanas de vida! O que ela normalmente faz? Ah, ela brinca com os dois irmãos! Você tem dois irmãozinhos? É, ela tem dois irmãos! Ah, mas que legal! Nossa, filhotinhos de gatos são tão pequenininhos! Ah, foi um prazer conhecer você, Memphis! Ah, meu Deus! Vocês cuidam muito bem de todos esses animais! Ah, obrigada! Ah! Obrigada por ter vindo me dar oi, Memphis! Hoje foi tão divertido! Pude ficar com os gatos e os cachorros o dia todo! Nós aprendemos como cuidar dos animais e como podemos adotar eles pra eles entrarem pra nossa família! Gatos e cachorros são tão legais! Bom, este é o final desse vídeo! Mas, se vocês quiserem ver mais vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Obrigada por aprenderem comigo! Até o próximo vídeo! Tchau! Come on, everyone! Let's make a learning fun! Mika! Mika! So much to learn about! It'll make you wanna shout! Mika!